Vejão, olha, vamos para as ruas em Curitiba, o Marcel Mercurio, já já o ganhador ou a ganhadora, hein? Dos duzentão de hoje. Marcel Mercurio tem mais informações, fala Marcel. Sim, Cristiano, eu trago informações de Paranavaí, no distrito de Sumaré, Cristiano. Uma colisão envolvendo um veículo e também uma motocicleta que, infelizmente, acabou em uma tragédia. Um adolescente de 16 anos que estava nessa motocicleta acabou morrendo. Segundo informações no local, o condutor do veículo, ele e a sua companheira, tinha um casal dentro do carro, ele tem problema diabético, Cristiano, ele tem diabetes, passou mal ao volante, acelerou, não conseguiu controlar o veículo, acabou passando a preferencial, o câmbio de segurança flagra no momento da colisão, depois disso ele atingiu mais dois veículos. Infelizmente, o Lucas, de 16 anos, entrou em óbito no local. O motorista foi atendido, levado até uma casa hospitalar, mas o que chamou a atenção foi a forma, a pancada muito forte, bem nesse cruzamento que, infelizmente, o motorista do veículo, por ter passado mal ao volante, não conseguiu frear. A sua companheira falou o seguinte, que ele apagou no volante e acelerou. No momento que cruzou a linha preferencial, pegando esse adolescente que, segundo informações, estava conduzindo essa moto e perdeu a vida no local. Cristiano. Obrigado, Marcel Mercúrio, que tristeza, e olha o susto, né? Não é para menos aqui o espanto das pessoas que certamente ouviram ali a pancada, o baque, né? O estrondo da batida e o motociclista sendo arremessado a vários metros de distância, uma pancada realmente muito forte. Olha só, meu Deus, gente. 16 anos também, né, o Marcel, o motociclista, né? Certamente não habilitado também, né? Não poderia estar pilotando. Não que a gente queira aqui justificar um erro com outro, mas para ver como a junção deles, infelizmente, termina em tragédia, hein? É verdade, Cristiano. 16 anos, o Lucas dos Santos Moreira. Segundo que foi levantado, ele apenas, 16 anos, conduzia mesmo a motocicleta, conforme foi relatado no local, tanto para a Polícia Militar, quanto para o socorro do SEAT, que foi até ali o distrito de Sumaré, em Paranavaí, para atender a ocorrência, Cristiano.